Boa, Gaspar Conqueiro. Ventinho bom, olha aqui, lembrando, vim trocar o controle da NET. Está um clima bem gostoso e foi bom, bem no dia do meu aniversário, relembrar essa rua aqui, tudo que eu vivi aqui. Foi muito bom, ventinho gostoso, clima super agradável. Olha o prédio que tem aqui agora. E olha só como ela está bonita, ó, o Gaspar Conqueiro. Pois é, muitas lembranças. Lembranças boas, lembranças não muito boas, mas que depois foram boas, depois acabaram e aí a vida continua. É isso, daqui a gente vê a cidade lá embaixo. Esse lugar aqui, maninhas, pois é eu aqui, com as minhas recordações de novo. Não tem jeito, né? Você anda pelo lugar e você tem que relembrar, né? Ó, maninhas, aqui era o terreno que a gente sentava, que não tinha nada hoje. E olha o prédio, é isso aí. Beijos, vou lá trocar o controle da NET.